Sou um matuto e tenho orgulho de ser Epa minha gente, meus amigos do Viola e Fogão Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistiu esse vídeo Hoje vamos para mais um vídeo do Viola e Fogão Eu andei mexendo nos meus arquivos e encontrei uns vídeos da minha viagem A qual alguns de vocês já conhecem Eu viajei em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, etc, e encontrei umas modas boas Uma rota de Viola com os meus amigos Que eu fiz com o meu filho e os meus amigos Uma churrascadinha lá na praia de Pernambuco E falei não, eu vou compartilhar com os meus amigos da Viola E Fogão, tá muito top essa moda E passei aqui para bater um papinho com vocês E você que está chegando, deixe o seu like, faça o seu comentário Se possível compartilhe o vídeo e se inscreva no canal E para falar a respeito da nossa live que ia ser realizada dia 17 sábado Quero avisar para vocês que não foi possível Não foi possível Não foi possível Tivemos consenso, né? Eu, mas meu amigo Alan Não tinha jeito da gente, diante de tanta coisa De tanta tristeza, a gente fazer um trabalho desse porte, né? Então, chegamos a cancelar essa live, né? Então, eu já quero agradecer a minha amiga Alan pelo apoio A toda a família Dantas, aquele abraço Que Deus venha abençoar todos vocês Que Deus venha livrar de todo o mal Eu espero que todos vocês do Viola e Fogão Estejam bem, estejam com saúde Que o Senhor Jesus venha proteger todos vocês, minha gente Tá certo? Vamos para o vídeo que está top demais Aquele abraço, meus amigos Olha o bichinho bonitinho, minha gente, olha Que belezinha Ele andando lá, ó A Mari está aqui, gente Isso aqui é um pé de araçá Que tem na porta aqui Essa frutinha se chama araçá, ó Dá para ver, ó Araçá E tem essa Mari está aqui Sempre foi muito pássaro aqui comer, ó E essa Mari está aqui, eu vi ela comendo agora Eu vim filmar ela, ó Gente, que belezinha Hoje Os pássaros aqui, muita arara, muito periquí Muita coisa É uma pena que o museu está fechado hoje As coisas que a gente podia ver As ossadas, os fósseis de dinossauros, né Mas a gente está aproveitando o possível, né Aqui, né O barulho da passarada O pessoalzinho vai ali, ó E anda É um lugar bacana Se tivesse sol Era fantástico para mostrar Essa passarada aqui Gente, isso aqui é maravilhoso Bonito demais Olha o meu irmão lá, está chegando lá Perto do Dino Eita, minha gente, olha lá Mas veja só Já está limpando o bigode e comendo carne De primeira Olha, já está todo mundo aqui no churrasco, hein Vamos dar um duro, Beto Vamos dar um duro aqui, ó Eita, bacaceira Filma lá com a Marapimosa Ô, Chico Cadê o churrasco de sério que você ia fazer um churrasco para nós? Cadê? Fazer, nós já está feito Isso é ver, isso aí Olha, minha gente Meu Deus, isso aqui é um exagerado Isso é só para cinco pessoas Mas isso é churrasco para 25 pessoas Mas você está doido, menino Eu estou contando que um compra por três, outro compra por quatro É a fé Ah, está certo, está certinho O churrasqueiro aqui, ó Chicão, ó Chicão Meu amigo Nicola aqui, ó Começa agora, vai até amanhã Olha, maravilha Meu filho Leonardo ali também Que daqui a pouco tem viola Daqui a pouco tem viola pra vocês Vamos tocar viola aqui daqui a pouco, né Beleza? Se liga no vídeo que vai ter mais coisa Vai para lá A minha padrão A minha padrão me avisa Eu vou falar Eu vou falar pra você manter limpo, né Ela lenta, olha Mas é isso aí Olha isso aí Olha a chora, vamos lá 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 Cortando matas, cordilheiras, campiesse, irmãos Na estrada azul, dos madagascos Olha a chora, vamos lá Olha a chora, vamos lá Olha a chora, vamos lá Eu sei que tem Seis boi puxando o caro triste do seu coração É a saudade parelhada com a lembrança O amor, a esperança Que desfile e solidar Carneiro vai, carneiro vem Roda um som pelo setão cantando assim Carneiro vai, carneiro vem Na sua estrada de paixão que eu tenho fim Cadeiro vai, carneiro vem Para bem longe dos cilinhos que ficou Bem cedo sai e a tarde vem Deitar nos braços de chiquinha assim pra esperar Só nos seus bolos, lá no burral Quando no morro surge um praio, um praio de limpa Pega na viola pra cantar sim, moesia Quando sobe a filha, vai encontrar o teu edad Carneiro vai, carneiro vem Roda um som pelo setão cantando assim Carneiro vai, carneiro vem Na sua estrada de paixão que eu tenho fim Deitar nos braços de chiquinha assim Deitar nos braços de chiquinha assim É a saudade que eu tenho fim Porque não me lembra, carneiro vem E vem, que o mundo dá, vai com seu rastro rabiscando o pé de areiões Fisca o sol, fechando o bote, e o ornaio tremorando sobre mil botões E vai o sol, passa por nós, e a tarde deita no poema para recordar Solta a boiada, e estrela cintilante, ruminando lá distante E vem os cantos coroar, cadeiro vai, cadeiro vem Rodando o sol pelo sertão cantando assim, cadeiro vai, cadeiro vem